O Pitbull é um cachorro agressivo? Você deve ter visto o caso dos Pitbulls que atacaram a poetisa Rosiane Mujai. Foi aqui na minha cidade, Sacoarema. Primeiramente, eu gostaria de prestar minha solidariedade à Rosiane, que ela está se recuperando bem, já está em casa com a sua família, mesmo tendo perdido um braço e uma orelha. E minha indignação com as pessoas em pensar que resolver tudo é na base da eutanásia. E com os tutores que não pesquisam o comportamento e os cuidados dos animais que adotam ou compram. Por isso, vamos conhecer algumas informações sobre esse cachorro? Os cachorros são uma subespécie do lobo domesticado pelo homem. Todos os cachorros são da mesma espécie, mas divididos por raça ou grupos, de acordo com as suas características, e muitas delas causadas pela seleção artificial para atender a necessidade humana. O American Pitbull Terrier, ou apenas Pitbull, é o cruzamento do Bulldog com o antigo Terrier em inglês, para formar uma raça que fosse mais forte, ágil e resistente. Por volta de 1845, eles foram levados para os Estados Unidos e aperfeiçoados, dando origem ao Pitbull que conhecemos hoje. Infelizmente, para utilizá-los em rinhas. Mas por ser uma atividade ilegal, levaram eles para atividade de guarda, o que não deu muito certo, porque o Pitbull é uma raça completamente amável e dócil, inclusive com estranhos, e principalmente para fazer companhia a crianças. Na década de 50, eles receberam o apelido de Cão Babá. São animais muito musculosos e fortes, mas não possuem muitas doenças associadas à raça. Há atenção especial para displasia de quadril e alergias de pele. É um mito achar que ele é agressivo, malvado, feroz e muito perigoso, porque os incidentes com Pitbull ocorrem quando eles são criados de maneira errada, agressivas, ou passam por maus tratos, tendo alimentação insuficiente e incorreta, ou não são exercitados e não passam por adestramento e socialização desde filhotes. São extremamente inteligentes, rápidos em APND comandos e muito feis aos seus tutores. Se bem, cuidados possuem uma expectativa de vida similar aos outros cachorros, entre 12 e 16 anos. Logo, os problemas que acontecem pela agressividade são muito mais comportamentais e de criação dos tutores do que a biologia e a raça. E aí, gostou de saber sobre o Pitbull? Quer que eu fale sobre outra raça por aqui?